Ô, Crins, o maluco, a Katsuki toda tá aqui, véi. Eu vi, mano, eu vi. Mas o que que eles querem aqui? Bom, eu vou perguntar. Vamos começar com eles. Véi, o que que eles tão... Cara... Eles sumiram? Então, eles sumiram? Cara. Ué? Sim, eles sumiram? Eu acho que eles só marcaram... Com certeza que eles só marcaram... Nossa, véi. Mano, mas por que eles viram em quatro? Todo mundo junto, véi. Bom, não sei. Não, achei que eu tinha visto algo. Cara. Mano, primeiramente... Ficou muito bonita essa Vila da Rádio, tá? É, eu ainda não tenho menino. O que que você tem que fazer? Mano, é meu, é meu, é meu. É meu, olha aqui, olha aqui. Ó, se liga. Consegue mesmo? Não, calma aí, eu botei mortos na rádio. Esse aqui, ó. Não, calma aí. Mas é o meu Hirashim. Eu consigo. Ó, eu vim e a marca 2. Oxi, oxi, crazy, crazy, crazy. O que é isso aqui? Opa. E aí, Kahn, de boa? Opa, mano, de boa. E esse olho aí? Gostou? Ó, dá massa, né? Caraca, muito lindo, mano. Eu vi que a Katsuki invadiu aqui, mano. Então, estavam os quatro aqui e correram. Eu acho que eles estão lá. Eu acho que eu vi eles lá fora. Eu acho que eu vi eles lá fora. Quê? Tinha 4 ou tinha 3? A Mariana, o Inê, o Pablo e acho que o Lois também estava ali. Mano, calma, calma, calma. Vem pra cá, vem pra cá. Eu acho que eu vi eles lá fora. Sério? Ah, mano, eu não sei, mano. Mas você tem uma coisa boa, né? Marcar, marcar e agora eles estão localizando aqui. Provavelmente. Tô podendo entrar a hora que quiser. Cara, mas que estranho. Eles vieram, não falaram nada. É, então. Será que eles vão voltar com eles? Perguntei pra eles que eles vão voltar, mano. Cara, eu perguntei, velho, mas... Eu vou apertar de novo, eu vou apertar de novo. É, eu perguntei. Os quatro vieram aqui. Sumiu. Estranho, velho. Então, então. Mas, ô, o que você tá fazendo por aqui, mano? Queria falar com vocês, na verdade. Ah. Bom, estamos aqui, pode falar. Então. A Katsuki é a coisa mais perigosa por enquanto, sabe? Sim. E, assim, acho que se a gente ficar do jeito que a gente tá, a gente vai perder e crazy, você ficando só no neutro. Bem, uma hora ele vai te atacar também. Bom, foi o que eu falei. O Inê falou pra mim que ele não me atacaria. Se ele me atacar, eu vou atacar. Foi o que eu falei. Tipo, guerra eu não quero, mas se quiserem, vai ter em dobro. Ele falou isso pra mim também uma vez, ó. É. Aí, a vez que ele falou isso, ele veio, me matou e roubou tudo que eu tinha. Bom, mas se ele vir, aí eu vou guerrear. Mas, bom, por enquanto, eu tô fazendo uma vila pacífica. Foi o que eu falei. Quem quiser... É, pacífica, eles vieram entrar aqui com o mando deles, basicamente colocaram... colocaram um hirai-shin aqui pra saber... pra entrar lá o que quiser. Ah, mas... É, eles vieram em quatro, sem coisa. Não, mas eles não atacaram, então vai saber, só querem falar comigo, tá ligado? Ah, você não. Não sei se eles tentaram atacar a gente. Pronto, tirei o hirai-shin dele. Boa, boa. Tirou? Tirei, tirei o hirai-shin dele. Não, mas a gente não sabe, mano. Não sei se ele queria atacar, se ele não queria, se ele queria conversar, a gente não sabe de nada. Mano, você conhece o Ené, você conhece o Ené e você sabe como é que ele funciona, mano. A partir do momento que você ficar no neutro, você é um alvo fácil pra ele. Será, velho? Será o quê, mano? Você conhece o Ené, cara. É, mas... Até o Cris sabe disso, mano. É, verdade. Mas até agora ele não fez nada, mano. Até agora, mas é porque ele é assim, mano. Você sabe como é que ele é, mano. E aí, galera? Tranquilo, mano? E aí, de boa? Ah, não. Deixa eu olhar por aqui, velho. E aí, mano? Cara, você veio aqui do nada, eu queria saber o que tava acontecendo. E aí, gostou da vila? Tem algum problema eu teleportar pra cá, mano? Nenhum, mano. Minha vila é pacífica. Quem quiser vir, pode vir. Suzane, pá. Maneiro. Tem eu? Tu, tu, tu. Ah, isso é nada demais. Mas e aí, tá de boa? Sim, claro. Ó, essa daqui... Seja bem-vindo à vila da areia, né? Da hora, da hora. Você tá... Ah, você tá... Eu acho que o Kaku já no coisa? Sim. Olha aqui, ó. Da hora, né? Deixa eu ver qual seu único supremo. Ah, o do Sasuke. É o do Sasuke. Interessante. Bom... O dele é do Itachi. Ah... Olha alguns aí. O meu é o do Sasuke, só que... Bom, não diria o do Sasuke normal. Ué, o que tem de mais o do Sasuke, velho? Um segredo. É, um segredo. Não tem nenhum segredo, não, mano. Para de fazer de louco. Pô, louco é só o meu nome, velho. E você também, velho. Não, não. Do Sasuke. O do Sasuke, só que tem algo diferente. Acho que tem diferente no Renegance, mas no Sasuke, velho. É igual a todos. Esses passarinhos aqui, é muito chato, hein? Esses mocegos, na verdade. Literalmente, é igual de todos. Não tem nenhuma diferença. Bom, então é isso aí. Eu só queria vir aqui, tava querendo saber do que vocês estavam conversando. Nada, porque eu tava construindo a minha vila, e, bom, você chegou aqui do nada, acho que foi você, a Mariana e mais alguém que não conseguiu ver. É que eu acabei teleportando pra cá e eu falei pra eles sobre esses lugares que eram curiosos pra vir ver. Ah, tá. Aí do nada o Khan apareceu também e... Ah, eu mostrei minha vila pra vocês pra aproveitar. Todo mundo junto. Que legal. Tô fazendo aqui uma vila. Se quiser vir morar, é só vir fazer sua casa. Não, não precisa não, tá tranquilo. Mas obrigado a... a preocupação. Eu tô mais interessado mesmo no seu... no seu rique do Tio Caco. Porque é, velho. Deixa ele aqui, tá de boa. Porque ele te matando e roubando o seu kodão, mais um da vilinha dele vai ter. Não, não, tá de boa, que isso, mano. É uma paz aqui. É assim que ele funciona, esqueceu? Tá tranquilo. Ou a gente pode fazer uma aposta pra esse Tio Caco, o que que você acha? Não, não acho nada não, mano. Poxa, você não quer dar o Tio Caco por bem? Não. Então vai ter que dar por mal, é isso que ele vai falar. Não, que nada. Bom, você acha? Eu vou voltar, eu vou voltar lá pra dar onde eu vim. Eu não tenho, eu não tenho muito interesse em fazer nada por enquanto, não, mas... Você tem certeza mesmo que não tem nenhuma intenção de dar esse Tio Caco? Absoluto. Eu tenho o Juto de Selamento aqui, eu posso tirar ele do seu corpo rapidinho. Não, não. Eu também tenho o Juto de Selamento aqui, sabia? Mas aí você teria que me matar, né? Tá bom, né? O Kade Kage faz o que for necessário pra proteger sua vila, né? Ah, cara, seria um pouco difícil, sabe? Esse Negócio Supremo do Sasuke que você tem aí no olho é uma bosta, eu tenho um igualzinho no meu olho. Você acha que é uma bosta? Eu já falei que o meu é diferente. Sim, deve ser bem diferente. Sim, e ele realmente é diferente. Sim, ele realmente vai ser bem diferente. A não ser que você tenha criado uma addon nova e colocado um novo Negócio Supremo, ele vai ser o mesmo do que eu tenho aqui. Eu tenho um desse. Bom, eu sou o Mr. Addons, então... Ah, impossível, o seu não é diferente. Eu tenho um outro, eu tenho... E além desse Negócio Supremo, eu tenho os outros quatro Negócios Supremos na minha posse. Então, você tem certeza mesmo que não quer dar esse Tio Caco? Absoluto. Ah, tranquilo. Tudo bem. A gente volta com a conversa dele. Depois a gente conversa, já falei, que é uma vila pacífica. Se quer paz, tô de boa. Se quer guerra, bom, tô de boa também. Bom, um baroto, você vai ter que mudar esse pensamento aí. Eu preciso desse Tio Caco, cara. É, não vai continuar precisando, amigão, foi mal. Ô, nem pode pedir um por favor, né? Não, vai continuar precisando. Bom, então, vejo vocês depois. Uma boa conversa. Falou. Ó, porque ele não conta... Eu te avisei? Eu te avisei. Eu acabei de te avisar, ele literalmente vai pegar o que é dele, ele quer o que é dele. Sabe por que eu falei que o meu olho é diferente? O quê? Isso. Ganhei juntos. O do Sasuke não tem, mas o meu tem. Ah, tá. O Koyami? Tá, mas continuando. Olha aqui, o meu do Sasuke, só que é mesclado com o do Itachi. Mano, sério, você acabou de ver, ele acabou de falar literalmente que ele é seu inimigo, mano. Não, se tiver guerra, vai ter, tá ligado? Mano, como assim, como assim você tiver guerra, Koyzi? Koyzi, até o cara que é seu Brasil direito tá concordando comigo, Koyzi. Ele acabou de chegar aqui na vila, falou que ele mora. Se você não vai dar por mal, ele vai te matar, mano. É, ele pode chegar também. Eu acho que ele não consegue. Ele acabou de te ameaçar, mano. enfim. Kahn, atualmente é você e quem? Eu e o Drank só. Eu e o Krims. O Akatsuki é quem? O Ine, Mariana, Pablo, e o Loshi já veio me desafiar uma vez. O Loshi Akatsuki? Ele veio me desafiar e queria me matar, eu matei ele com um tapa e ia de ver quem apareceu. O Ine. Bom, e o Pablo foi a mesma coisa. Eles tem quatro. Nós, dois, dois, quatro. Bom, acho que dá pra fazer sim essa aliança então. É, mano, ele acabou de chegar e te ameaçar basicamente, mano. Ele não vai ligar não, mano. Ele vai atrás, ele quer se chocar. Não, tranquilo. Então dá pra nós fazer essa aliança. Depois você só não passa onde é sua vila, eu marca um Hirashim lá, você marca um aqui e a gente faz uma rota de fuga. E tira o Hirashim desse cara, pelo amor de Deus, mano. É, depois eu vou ter que encontrar onde ele deixou, eu já tirei o que tava aqui, mas eu tenho que encontrar onde ele deixou o outro. É, assim, mano, ele, ele vai fazer o que ele quer e tanto faz, mano. Ele não vai ligar se, se você, a sua vila é pacífica ou não. É, ele entrou aqui na nossa vila, falou na nossa cara que queria tirar teu chukaku e você não podia recusar. Bom, eu acho que num momento ele percebeu que ele não ia conseguir tirar meu chukaku. Não sei. O meu Suzano é mais avançado que o dele. E o meu, o meu, o minha biju é mais avançada que a dele também. Ah, sei lá, mano. Não sei, mas ele é... Cara, ah não, ah não, ah não, ah não, o cria, o cria, O cria. Opa, cria. Cara, você não tá no sharingan, você quer que eu evolui o seu sharingan aí, véi? Cria? Fala alguma coisa aí. Fala, mano, que tu, fala alguma coisa, cria. Ele não fala, mano. Ele fala, ele tava multado, mano. E esse corte de cabelo aí, véi? Ele é o corte do cria dele, mano. Ah, mano, então, foi o que deu pra fazer ele no cabeleireiro, mas enfim, eu tenho aqui o manguekyo sharingan do Itachi, também tem o Suzano dele. Ah, tá tranquilo, então. Não tem que evoluir pra você, mano? Ah, sim? Eu não quero, evolui aí, vai. Aí, cara, agora eu não vou cipar, não vou cipar, não vou cipar. Tá vendo como é que você é? Tá bom. Deixa eu ver, dropa aí, dropa aí. Já como já tá como esse, o meu é meio meio mesclar, então pode ser que dê certo, calma aí. Oh, me dá um rinigão aí, mano. não vai. Cala, eu teria que derrotar, então, eu tenho que derrotar outro. Ele é meio pidão, às vezes. Aqui, ah não, deu certo, deu certo, deu certo. Aí ó, aí ó, aí ó, viu, deu certo. É nóis. Mas, o que você arrumou por aqui, mano? Eu vim aqui no Star Wars, que eu sabia que o canha tá aqui, mano. Eu vou te explicar umas coisas. É, ele é da Vila do Crazy, e outra? Sério? É, ele é da Vila do Crazy. O nosso melhor amigo acabou de vir aqui. Ah, o Pablo, tá ligado? Não, não. O Inê. Sério? Você tava aqui? Ele chegou, eu vou explicar como é que ele chegou. Opa, então, você me dá esse chucato, sim ou não? É, ele tem o chucato, é? Ah, tô vendo, eu pensei que era ricudou, alguma coisa assim. Mas é o chucato, ricudou. tá mal, desculpa aí, mano. Mas você não tá fazendo muito bem das coisas, né, André? Então, é. Ah, mas aí, o que aconteceu? Isso não vai dar, obviamente, ele vai disparar. Aí, a gente se alinhou com ele? Sim. Agora, a gente vai fazer a parceria da Vila da Neva e Vila da Areia. É, contra a gangzinha dele lá, a boyband. É, a boyband dele que morre pra Deidara. Ô, cara, Vila da Neva, entre aspas, né, que eu não sei se você viu que tá destruído lá. É, eu vi. Vou explicar o que aconteceu. Ah, cara. Foi sem querer que caí no modo história. Ah, tá, foi você? Foi. Eu pensei que foi os caras, mano. Quase que eu explodí lá a base deles, nem sei onde fica, mas... Não, a gente vai, a gente vai esquecer que eles caí no meu jeito. Não, a gente procura a base deles depois, não tem problema não. Procura, cadê o Lodge? Vamos, vamos fazer o Lodge. Ele é burrinho, mano. Ele tá burrinho, mano. Lodge, Pabllo. É, vamos, eu vou pegar o Lodge. Eu coloquei um Hirai Shin e o Lodge, mano, eu vou teleportar pra ele, eu vou fazer ele de refém, e se ele não falar, ele morre, mano. Ih, ele tá forte, o Lodge? Não, ele acabou de morrer por Deidara, ele morreu por Deidara, morreu pra lá, sua coisa grande. Que fonte que ele tá... Ô, tem uma estratégia. Qual estratégia? Fala aí, tranquilo. O Pabllo disse que ia falar comigo. Agora? Aham, dá uma boa. Você pode seguir no Lodge. Então, Caraca, você pode seguir ele, eu quero fazer de refém. A minha vila virou um encontro agora. Eu posso, tipo assim, vem cá, chega aqui, chega aqui. Eu posso chamar ele pra esse canto aqui, vocês ficam no shift na hora que ele aparecer, mano. A gente pega ele, Fih. É. Não, mano, chama ele agora, fala pra ele de refém agora. Pegar ele, no caso, fazer refém. Calma aí, o maninha que morreu pra Prokacuzu, que chamar Prokuzu antes que... Meu Deus, mano. Ainda bem que eu cheguei o rioixinho pra ele. Pronto. Eu tive o Rinnegan, agora eu não morro mais não, eu acho, né? Caramba, eu morrer pra mob é triste, véi. Eu tava sem efeito do modo. Ah, entendi então. Bom que deu certo eu te evoluí, né, véi? Então. E tenta fazer alguma outra coisa aí pra mim, viu? O quê? Dá, sei lá, tenta fazer algo mais forte aí. Ô, foi mal, você é folgado, né, mano? Olha aí, cara. Esse cara aí. O pidão, o pidão, você não quer chamar o Pablo, não? É, eu chamar, eu chamar. Tipo, pra hoje? Obrigado. Ele é meio pidão, galera, foi mal. É, não, eu queria ir. Eu queria ir. Meu Deus, Drank, seu personagem é muito feio, velho. Bom, O que você quer falar comigo? Não, eu quero conversar com você, pô, eu quero fazer uns assuntos. Cola pra cá que tem um enxerido aí, mano. Fala aí. Calma aí, véi. Não só um, não só um. Não só um, né? Tá tranquilo. Calma, 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 Não, não vai bater, não vai bater, não vai bater. Não adianta, não vai bater. Eu vou chamar o Deus. Que Deus, mano. Drop essa arma, mano. Que Deus, drop essa arma logo, mano. Por que eu depoaria essa arma? Dropa logo. Você não bater no diente, a gente não vai bater. Galera, se afasta aí rapidão, vai, se afasta aí. por favor, se afasta aí. Não, se afasta não. Não, se afasta, se afasta. Ah, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Se afasta, Cris. Ah. Pronto, vamos conversar agora. Vai, pago, drop a arma. Drop, drop, vai, vai, vai. Não, 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 nós só vai conversar, quando eu conseguir ver vocês, eu converso, mano. Vamos conversar. É, porque pra você não atacar a gente, a gente não vai te atacar também. Por que vocês querem atacar eu? Vai logo, mano. Ninguém vai. Fala muito, velho. toma, toma aí, pronto, pronto. Não sei se você sabe, mas seu líder veio aqui, tá bom? É, legal, mano. Ele me ameaçou, mano. Ele me ameaçou com o que? Eu dei boas-vindas pra eles, pra minha vila, e ele me ameaçou, velho. Ele me ameaçou com o que? Com a bijuzinha dele, com a bijuzinha dele, é. Ah, a bijuzinha dele? Não, saquei, saquei, saquei. Eu queria falar com o Drunk, né, mas eu acho que ele chamou o bondezinho dele, né? O que que? O bondezinho dele? Ai, eu tô perdendo, eu, Drunk, eu não quero ser o seu aliado, mas eu vou chamar aqui o Inês, eu vou chamar o Inês. Eu vou chamar o Inês, 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 fica quieto, vai acabar com a gente, mano? Vai chamar o Lodge? Por que a gente chama o Inês? Pelo amor de Deus, mano, para de falar, para de falar, tá bom. Ah, você é da Katsuki, não é? Não, pô, não sou da Katsuki, eu, não é assim, é assim, é assim, você é o que? Você é, você é, como é que é o nome? Estagiário do Inês? Não, não, não sou estagiário do Inês, eu nem te considero da Katsuki ainda, caraca, não é nada, eu sou da Katsuki sim, eu sou da Katsuki sim, eu sou da Katsuki sim, não, quem mais é da Katsuki? construtou, mano, construtou sim, oi? Meu Deus, quem mais é da Katsuki? Pra que você quer saber? Eu não vou te passar informação assim, mano, não, não, passa logo, velho, se você não vai morrer, eu morrer, não vou perder nada com vocês, que vai me dar prender é você, não, não, o problema, o problema não vai ser você morrer, o problema vai ser de te prender qualquer coisa, vocês não conseguiram prender não, nem se vocês quisessem, você é forte? Boa, eu vou te chamar também, com um tapa, com um tapa? Sim, um tapa, acho que não, acho que não, você tá falando muito, né mano, você virou quem, pra dar aos caras, tá putinho com o Inê, tá, ficou bravinho? Sim, o cara te viu na vida, mano, nossa, tá bravinho, você tá bravinho, você tá bravinho, Kanzinho? Ah, mano, eu tô com muita dói de você, eu tô com muita dói de você, sério, é só você construir, mano, tem o Drunk, tem o Crimson, tem o Crazy, primeiramente mano, vou te contar, eu quero contratar o construtor, eu contratar o interesse, mano, é de graça, você é o construtor, não sei eu não, mano, você tá fazendo lá, só pra construir a Katsuki, mano, é isso? É pra isso, depois eu vou bater, vai lá, Bob, construtor, Bob, construtor, calma gente, calma mano, tá todo mundo se cortando, oi, você não pensa em sair de lá não, mano? Não, velho, já mais, deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá, sim mano, tem o precoço de sair, vai com você? Não, não, vamos lá, vamos lá, o time já começa a estar com 4 negros contra 1, ó a covardia, já começa isso, ninguém bateu até agora, ninguém bateu, não comecei na moral, e se for o trabalho, tá só eu e você? Ah, e você, Kanzinho, você não tá com raiva de mim? Não precisa, tá com raiva de mim? Mas é seu time, você representa seu time, mano, seu Deus, então a gente tem raiva de você, pronto, é, tá bom mano, legal, porque você tá com o modo? Não te interessa os modos que eu tô mostrando? ele tá com o modo sem joar, véi, aham, sim, sim, é só com isso, é, você não quer agotar não, pra ver sua força? Você vai querer o que? Colocar o seu mano de madeira fraco, que não arruma nada com o meu Suzano? Ô Cris, ô Cris, eu tô aqui, Cris, desculpa, tá bom? Eu também tenho muito madeira. Desculpa, Cris. Meu Deus. Desculpa, Cris, mas, tipo, nós não te chamamos pra conversar, ninguém te bateu até agora, você viu, ninguém bateu, ninguém tá usando agressividade nenhuma, e o Khan queria falar com você, tá ligado? Só isso, mano. Ou vai ser com você, vai ter que ser com o Maninho, o Lost, né? Com o Maninho, eu acho que ele vai empenar na faró, porque ele já tinha soltado já tudo. O Lost dedurou, 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 o Lost dedurou. Opa, que interessante, que interessante, obrigado, caralho, vocês esperaram o que tá, pra isso? Oh Deus, oh Deus Pabllo, oh Deus Pabllo, oh Deus Pabllo, fica tímido Pabllo, fica tímido, oh Deus Pabllo. O que foi? Vocês tão, ó, ninguém bateu ninguém, tá vendo? Vocês não, vocês não acham que estão falando demais? Não, não, eu tô só, o quê? Vocês não acham que estão falando demais? Eu acho que estão falando muito, vocês não acham? Ainda mais me colocar, ainda mais me colocar num genjutsu? Então, e aí? Então vocês queriam conversar com o Pabllo, descobrir onde fica a Katsuki, pelo que ele me falaram, e fazer de refém? Não, E aí, vai virar guerra aqui na minha vila, mano? Não, não, você não, vai, você não, eu já disse que não tenho interesse de batalha contra você. Pô, cara... Calma aí, deixa eu chamar, deixa eu, antes de mais nada, deixa eu puxar o pau. O cara já veio aqui no Kamui, não, no Kamui, ó, do... No Kamui, mano? Pronto. Tá, chega, vamos lá, vamos, vamos conversar igual a gente, não, não, vamos, vamos conversar igual a gente com quem é importante, vai, galera, por favor, né? Tá, primeira, tipo, primeiramente veio todo mundo... Crise drank nem é pra dar aqui, cara. É, então, realmente. O Pabllo também não. O Pabllo foi ameaçado? Ele é assistente? Ele me chamou e não tinha... Não, 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 mas ninguém ameaçou o Pabllo, foi ele que chamou o drank, e o drank tava na minha vila, e ele que apareceu aqui. Vai lá, fala aí, Pabllo. Seguinte, eu vou explicar, vou explicar. Falei, mano, vou conversar com o drank, nisso, ele passou as coordenadas. Falei, mano, só eu e você. Ele falou, vem, vem logo. Cheguei aqui, mano, saiu os moleque... Mentira, mentira, mentira. Sim, chegou, chegou todo mundo. Ele é muito mentiroso. Chegou todo mundo. Eu falei, mano, deixa eu ver quem tá aqui, ó, fiz o Kini, ó. Aí tava o Crazy, aí ele. Não só o Crazy, chegou o Khan e o Crazy. Aham, você vai mentir? Eu vou mentir, mano? Primeiro eu mentiria pra você. Tem quatro pessoas aqui, os quatro tá de prova, mano. Tem quatro contra você, mano. Nossa, os quatro que tão de time, né? Olha que legal. E em algum momento alguém te ameaçou, te bateu, fez alguma coisa? O Khan me ameaçou e tirou minha espada. E aí? Ah, para, mano. Eu tira essa espada, mano. Sim, você tava com a espada na nossa cara, você veio bater na gente. A primeira vez que você chegou na minha vila, eles chegam juntos e destruem a minha vila, mano. Não, calma aí. Vamos por ordem. Primeiro você tem que devolver a espada do moleque. Ah, por mim? Calma aí, eu tenho ainda? Eu pensei que eu tinha queimado, porque é feio. É, feio igual a sua cara. Tá, certo. Calma aí, né? Tá na frente da minha vila. E você acabou? O que vocês iam conversar? Não, e outra coisa. Ah, e outra coisa. Fiquei sabendo que o seu amiguinho lost, né? De confiança não, mano. Foi o que eu falei pra vocês desde o começo. Eles falaram aqui... O Khan vai mentir, Khan? Não falei nada. Ah, o Khan falou que o Lost entregou algumas coisas que eu não sei ainda, mano. Por isso que eu tava conversando com os moleque, aí eles me secaram e acabou isso aí. Mas o que você queria falar comigo? Ah, a gente sempre vai falar tudo bem. Você não acabou de falar que eles estavam mentindo quase agora? Como que eu vou acreditar no que eles falam, mesmo que sejam, tipo, a respeito do Lost? E aí? Briga entre eles, galera. Briga entre eles. Não, não, eu não tô... Não, não tá brigando, ele tá conversando, mano. Ah, então o que você quer falar com o Dante? Eu tô só falando aqui, não tem como confiar em nada que vocês falam. E, tipo... O que você queria falar com o Dante? Eu nem lembro mais, mano. Se vocês me secaram e me dão... Nossa, isso aí tem isso, né? Sim. Meu Deus. Ah, o engraçado, mano, é que era eu e ele. Não exata vocês aqui, mano. Esse que eu falo. É, o engraçado que vocês chamam pra conversar era eu e você, porque ele tava lá. Bom, aí é porque... Eu teleportei na sua vila. É, né? Eu teleportei na sua vila. E destruiu ela. Não, ali foi só um jutsu. Foi sem querer. Ah, foi sem querer, mas destruiu, né? E nem foi lá reconstruir. Que trouxe a opção estagiária e foi lá reconstruir. Eu fiz esse mesmo buraco que eu fiz aqui, perto da sua vila. Nem foi destruir. Não, na frente. Na frente, no pão e pão, mano. Tirou os blocos tudo. Que bloco, mano? Podia matar o Stagg lá. E aí, mano, manda o estagiário lá e arrumar, mano, por favor? Fala, morre pro zumbi entrar aqui, por favor. Não, não. É isso. Você é tão fraquinho, né, velho? Lá vem que o zumbi te mata. Eu sou mais forte que o seu aliado. Estagiário. Cara, mas... Eita, pô, foi mal. Bom, então... Era isso que vocês queriam conversar com ele? Tentou fazer um negocinho, tipo, de... Não, tentaram me... Não, e sei o que tá acontecendo pra mandar a bola. E outra coisa. Tentaram encurralar o cara. Sim, sim. O Cris falou que ia me prender. Não, Cris? Sim. Você tava me ameaçando. Eu falei, você ia me ameaçar. Eu vou te falar. Ouvi, mano. Tava os quatro contra mim. Eu não ia me enganar. Eu não ia me enganar contra você ali, não. Ô, Pablo, seja honesto. Algum momento eu falei que ia te atacar? Ou que ia fazer alguma coisa? Sim, você falou que ia me prender, mano. Apeito um momento. Sim, por quê? Porque eu falei... Você falou que ia matar ele. Sim, você me falou que ia matar... Ah, é por quê, né, Cazinho? Por quê? Porque eu fico com o clube da vila, né, amigo? Desculpa se você perder aquela vilazinha sua. Mas eu não tenho... Mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tá me julgando. E você ameaçou ele, não é um... Você só me ameaçou e eu só tô aqui parado porque tá na frente da minha vila. E aí, detalhe, detalhe, meu mano. É bom vocês calarem a boca de vocês quatro aí antes que eu declare uma guerra ninja contra vocês. E bom, eu tenho certeza que eu consigo treinar meu time melhor que vocês treinam essa merda que vocês chamam de vila. Não conseguem. Bom, e aproveitando a ocasião, já que a gente tá aqui, tá cheio de ameaça, todo mundo no flor da pele e tal. Eu declaro contra vocês aqui. Vocês quatro, é melhor vocês treinaram um pouco mais, tá? Principalmente você, Drunk, Crimson, que são bem fáceis. O Lost tá morrendo pra NPC, mano. Cara, o Lost, ele... Como pode dizer? Ele é como se fosse um cara que vai ensinar uma coisa específica pra gente. E o Pablo morre pra mim. Pablo morre pra ser um senju? Morre? Não, escuta ele não, escuta ele não. Ainda mais se ele ativar um milmão de madeira que ele não ativou até agora pra te mostrar. Eu acho que é porque você é insignificante. Ele não precisou de mostrar esse juts dele pra você. Eu já sabia que ele tinha, mano. Ele é muito cabeçudo, velho. É, então. E o Drunk querendo falar alguma coisa. Contra um milmão de madeira, velho. Você não faz nada, me desculpe. Nem eu faço, se vou biar. Bom, enfim. Aproveitar aqui que eu preciso desse shukaku e que vocês estão tudo no flor da pele e tal. Eu declaro contra vocês quatro aqui. A primeira guerra ninja. Vamos lá. Guerra ninja. Exatamente. E se é pra você falar tanto dessa merda desse shukaku, se eu fosse vocês aí, Khan, Cris, o Drunk, treinaria um pouco mais. Porque a primeira coisa que eu vou fazer vai ser extrair o shukaku desse cara. E depois de eu fazer isso... Bom, eu tenho uma estátua bem bacana, pronta pra ser invocada. Vamos, bora. Vamos, vamos. Então treina lá o seu time, mano. Vai precisar treinar um pouco. Não tem necessidade, velho. Só eu basta pra matar vocês quatro. Eu acho que não. Na última vez que saiu o Khan, não bastou, hein? Eu tenho certeza que sim. Bom, você e o Khan só ganham de mim se for travando o meu computador. E olha lá. A gente trava de novo. Pode ficar suave. A gente trava de novo. A gente trava de novo. Você não comprou um personagem novo? Não, dessa vez nessa aula não vai travar, não. Puxa, bem tranquilo. Eu mato um por um, velho. Na última vez vocês ficaram sambando, morrendo. Então, dessa vez é só eu brincar um pouco menos. Então, bom, rapaziada. Foi declarada a guerra, então, né? É. Pois é. Então vai me treinar. Você treina o Criso. Vamos todo mundo ficar forte. Porque agora, mano, ele tá muito forte com aquela biju, velho. Cara, e a gente tem que fazer estratégias também, tá ligado? Eu acho que o difícil ali vai ser ele. Porque o Lost tá bem fraquinho. O Pablo também, mano. Só que o Pablo tem um modo senju forte, tá ligado? O Criso também tem. O Criso também tem. Só que, bom, eu acho que tem uma maneira de ganhar deles. O que você me recomenda? Eu já tô com o Rinnegan. Eu tenho o Suzano 2 também. Vai atrás do seu Suzano, cara. Deixa no máximo. Tenta deixar ele no máximo. Você vai precisar de muito TP, mas, bom... Bem, eu já tô no meu máximo de força. Vocês têm quantos de TP? Eu tenho 57 mil. Zuleira, você é louco? Eu tenho 12k. Eu tô com 5k. Tá com 5k? Ah, sim. 5k. Mas eu já tô no meu máximo de força. Só se eu tentar fazer uma coisinha que eu posso... Que assim, tentar implantar o DNA sem juro em mim. Cara, a minha biju já tá no máximo também, tá ligado? Porque, assim, eu não acho que eu vou ter como pegar a Kurama, porque eu não acho que a Kurama tem mais de uma parte aqui. Certo. E eu posso fazer, sabe o quê? Ah. Pegar o sangue do Krims ou do Lost, que já é sem juro, o Pablo, sei lá. Qualquer sem juro assim. E implantar em mim, assim, eu tendo mil mãos de madeira também. Bom, se der certo, pode ser uma boa. O meu só falta eu upar o meu Suzano. Falta dois levels. Então, o resto tá de boa, porque meu olho tá no máximo. E foi como eu mostrei, não é... Por incrível que pareça, o meu não é um Rinnegan do Sasuke normal. E eu não sei o raiz do motivo, na real eu sei, mas eu vou perder muito tempo explicando. O meu... Suzano falta dois e minha Kurama... Kurama não, né? Mas meu Fikaku tá no máximo. Então, no quesito força, eu já tô quase no máximo também. Só que pra gente ganhar, eu vou ter que usar a estratégia. É, a gente vai ter que usar a estratégia. O... E você... Crinzo? O Crinzo, o que que você acha? O Crinzo foi tão humilhado que ele tá mudo, mas, ô Crinzo... Mano, você pode ser a peça-chave, tá ligado? Fica forte, velho. Seu clã é muito surreal de forte. O que que você acha disso aí? Deu implantar um pouco do seu sangue aqui no meu, aí eu ficava sem jogo no Ryuga? Mano, de boa. Eu teria... Ó, eu pensei em Rinnegan com um monte de madeira. Eu não acho que seria fraco, não, hein? O Crinzo, depois do Golem, tem mais algum modo? Não. Ah, então eu tô no último, que é o Golem de Madeira. Ah, então tá safe, mano. Então, se a gente souber jogar e usar bem as habilidades, dá pra gente ganhar essa guerra. Ah. E eu te dou meu... Eu te dou... Te dou meu sangue sim, cara. Ah, depois a gente vê isso. Eu vou ir pra minha vila porque vai saber se ele fez alguma coisa lá. E eu vou voltar pra mim que eu tenho que fazer a casa do Kazekage ainda, velho. E você vai fazer a sua casa ainda, ô Crinzo, do miserável. Eu vou fazer minha casinha, hein, mano. Não tem nada pra fazer agora, no momento. Então, eu vou ter que fazer minha casa. Então, basicamente, é isso, então. Eu vou ter que fazer minha casa.